Olá, o 4º Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento apresentou em Brasília um panorama das políticas brasileiras para a proteção social e erradicação da pobreza. Veja como foi a abertura do encontro com a participação da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Em nome do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do Seminário Internacional Políticas Sociais para o Desenvolvimento. Para fazer a abertura deste encontro e dar as boas-vindas, ouviremos o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, senhor Paulo Carvalho. Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esta escola. Senhora ministra Tereza Campelo, ministro Fernando Abreu, é com muita alegria que eu os cumprimento e os recebo nesta nossa escola, neste momento tão bonito com essa diversidade de países e pessoas para conhecerem um pouco das nossas políticas de desenvolvimento social. É com grande satisfação, então, que eu faço a abertura do Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento. Esse seminário, ele ressalta a prioridade que nosso país tem dado à cooperação Sul-Sul, no contexto das relações internacionais, e tem como objetivo atender as solicitações de delegações de países que manifestaram interesse em conhecer os nossos programas de desenvolvimento social brasileiros. Então, agradecemos muito a presença de todos os representantes de Belize, China, Gana, Grenada, Haiti, Honduras, Madagascar, Nigéria, Paquistão, Suriname, Sudão, Tunísia, Vietnã. Essa oportunidade, que também consideramos um evento de aprendizagem, tanto para os nossos visitantes como para nós, que aqui estamos a discutir nossas experiências, ela é coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. A atuação da ENAP neste seminário é de oferecer metodologia, estrutura e experiência em capacitação de agentes públicos e encontra respaldo em sua missão de apoiar a política pública de cooperação internacional brasileira e se soma a outras iniciativas promovidas pela escola nesse campo. O seminário, tal como foi concebido, é uma prática da ENAP que busca, sempre que possível, construir o conhecimento de forma coletiva. O Brasil está em um novo ciclo de desenvolvimento, agregando fortalecimento do Estado e redução de desigualdades. Esse novo ciclo requer um Estado indutor e promotor de mudanças e, para isso, é de fundamental importância que se tenham agentes públicos bem capacitados e valorizados em seus ambientes de trabalho. E, nessa oportunidade, temos o prazer de poder compartilhar essa trajetória com os outros países aqui presentes. Ao longo do nosso plano plurianual de 2012 a 2015, o Brasil buscará aprofundar as suas relações horizontais com países latino-americanos e de outros continentes, com o objetivo de contribuir para a redução das desigualdades no contexto nacional e internacional. A fim de cumprir esse objetivo, necessitamos não somente tornar públicas as oportunidades de desenvolvimento em nosso país e os princípios de nossa cooperação internacional, mas também modernizar nossa capacitação em cooperação técnica com o propósito de atender às demandas apresentadas em número e complexidade cada vez maiores. Formar agentes públicos e aperfeiçoar a atuação de nossos dirigentes é nossa prática. Nesse sentido, temos grande expectativa de que esse seminário se constitua efetivamente como um espaço de construção de diálogos em termos de cooperação técnica internacional, voltado ao aprendizado e às descobertas, e também um espaço de forte interação humana que engrandece os nossos laços profissionais, mas, sobretudo, aprimora nossas relações interculturais. Então, desejando especialmente a vocês todos que nos visitam nesta semana uma excelente semana, uma excelente estadia em nosso país, agradeço a todos e finalizo as minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Fernando Abreu. Gostaria, primeiramente, de congratular a ministra Tereza Campelo pela iniciativa de organização desse seminário, com o apoio da ENAP. É uma área em que o Brasil tem despontado nos últimos anos e tem dado realce ao nosso sucesso específico nesse segmento. Assim como alguns países tiveram sucesso, êxitos sequentes em determinadas áreas, se nós tivéssemos que priorizar um segmento na história recente brasileira, é nesta área específica de programas de inclusão social que o governo brasileiro tem tido um resultado amplamente reconhecido. A própria organização desse seminário é a comprovação do sucesso dessas políticas. E também a amplitude, o número de participantes e de diversos países, também é a comprovação disso. Eu gostaria de dizer algumas poucas palavras sobre o trabalho da ABC e como o trabalho da ABC se coaduna com a participação dos senhores e das senhoras no segmento dos resultados deste seminário. A ABC foi criada nos anos 70, basicamente, para receber operação técnica de países desenvolvidos. Felizmente, com o tempo e o progresso do Brasil, o êxito em determinadas áreas, fez com que o governo brasileiro passasse a dar à ABC um novo perfil, uma nova configuração de ação. E este perfil possibilita hoje que a ABC financie, organize a cooperação Sul-Sul, que é uma modalidade recente ainda, que requer um certo esforço de normatização interna ainda, mas tem sido um resultado extremamente apreciado pelas autoridades brasileiras e pelos nossos parceiros internacionais. Atualmente, o Brasil tem programas de cooperação com 94 países de todo o mundo. Nós conseguimos, nos últimos anos, multiplicar por seis o orçamento em cooperação técnica. Mas o próprio sucesso da nossa cooperação técnica está requerendo um esforço adicional hoje, porque nós incentivamos a demanda. Isso é um dos elementos fundamentais da nossa política de cooperação técnica. Nós atendemos a demandas, nós não impomos modelos, nós não impomos determinadas práticas. Então, nós respondemos a pedidos específicos de países. Então, os senhores e as senhoras, quando retornarem aos seus países, terão conhecido melhor a experiência brasileira, terão visto os resultados e, após um certo período de reflexão, terão condições de verificar como essas políticas poderão ser aplicadas nos seus respectivos países. Como resultado disso, poderão, juntamente com seus governos, solicitar cooperação técnica do Brasil. Essa cooperação técnica será feita por meio da Agência Brasileira de Cooperação. Então, esse é um dos elementos da nossa política de cooperação. O segundo elemento é de que nós não impomos condicionalidades. muitos países impõem condições para a cooperação. A nossa cooperação tem um elemento de solidariedade na sua base. Então, nós procuramos adaptar as nossas políticas, que muitas vezes se dão em elementos e situações sociais semelhantes a muitos outros países, e isso possibilita o sucesso da cooperação. E o terceiro elemento básico específico é do reforço da capacidade institucional na área em que nós atuamos. Então, por exemplo, na área de inclusão social, nós temos uma série de demandas, de políticas que foram atendidas com muito bom resultado no Brasil. Os senhores, quando retornarem aos seus países, terão condições de, repito, refletir e verificar como se pode reforçar as capacidades de seus ministérios, de seus órgãos específicos, na questão de formação, na questão de treinamento. E é neste segmento específico que a ABC opera. Então, mais uma vez, eu gostaria de reiterar o desejo do governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, de manter essa cooperação que já temos com muitos países, e reforçar também que é, como a própria palavra cooperação diz, é uma relação bilateral. Nós sempre aprendemos com os outros países, nós não impomos o nosso modelo, não impomos condições, e sempre envolvemos as autoridades locais, os participantes locais, e sempre temos benefício também disso, sempre temos condições de aprender com experiências alheias. Mais uma vez, então, eu gostaria de congratular a ministra Tereza Campelo, o Ministério pela Organização do Seminário, a ENAP pelo apoio, e reiterar o nosso interesse, a nossa vontade de continuar participando em iniciativas como essa. Muito obrigado. Queremos destacar a presença do senhor embaixador do Haiti no Brasil, Madsen Sherriban. Agora ouviremos a palavra da ministra de Estado, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, senhora Tereza Campelo. É uma alegria muito grande nessa segunda-feira estar abrindo esse nosso seminário, que é um seminário de cooperação, onde o Brasil terá a oportunidade de apresentar alguns dos seus programas, mas que, para nós, é muito importante ouvir esse conjunto de países aqui presentes, trocar experiências. Então, é uma alegria muito grande nesse momento. queria cumprimentar o nosso embaixador, Fernando Abreu, diretor da Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação tem sido nossa parceira em todos os momentos, e não só na cooperação, mas na nossa presença internacional. E é uma alegria para nós, Fernando, tê-lo aqui nessa sua primeira participação externa. O nosso embaixador assumiu a semana passada, na terça-feira, como o novo diretor da ABC. Seja bem-vindo, e é uma alegria muito grande que a sua primeira participação em evento externo seja num evento na área social do Ministério do Desenvolvimento Social. Queria agradecer, desde já, a colaboração da ABC, nossa parceira nesse evento. Queria cumprimentar o Paulo Carvalho, o nosso parceiro de todo o tempo, parceiro do Ministério do Desenvolvimento Social, nas ações do MDS e nos seminários internacionais que nós temos feito. Obrigado, Paulo, pela parceria. Queria cumprimentar a senhora Tichurui, Tichurui, vice-ministra de Assuntos Civis da República Popular da China. Em seu nome, cumprimentar toda a delegação chinesa. Queria cumprimentar os representantes do corpo diplomático, membros de governo, chefes de delegações, de comitivas da República Popular da China, Belize, República do Haiti, República de Honduras, República Federal da Nigéria, República Islâmica do Paquistão, República do Suriname, República da Tunísia e República Cooperativa da Guiana. e, como eu disse, é um prazer muito grande tê-los aqui. Nós estamos num esforço grande de alterar a forma de organização da nossa cooperação na área social do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós, durante os oito anos do governo do presidente Lula, foi um esforço muito grande de orientação do presidente Lula que a gente fortalecesse nossos laços com os países de desenvolvimento, fortalecesse nossos laços com os países e fortalecesse nossas relações sul-sul, mas que estivéssemos abertos e pudéssemos fazer sempre essa troca e estivéssemos abertos à cooperação. Então, na área social, nós, era muito comum recebermos delegações isoladamente e visitarmos países isoladamente e não só isso passou a ser muito mais difícil com o crescente interesse pelas nossas experiências, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e outros, como nós começamos a achar pouco eficiente essa relação direta e começamos a... iniciamos uma nova forma de evento para conhecimento dos nossos programas que se dá de forma coletiva, juntando vários países, várias delegações, que é uma oportunidade para que essa troca não seja só uma troca unidirecional, mas que várias experiências e vários olhares sobre uma mesma política possam estar se consolidando num mesmo momento. Então, nós estamos buscando ser mais eficientes nessa nossa cooperação, construindo esses seminários com a participação de múltiplos olhares de vários países e, conjuntamente, com um momento de troca mais conceitual, também fazer visitas a campo e poder conhecer melhor nossos programas e, a partir daí, evoluir e trabalhar ações de cooperação mais sistemáticas. Para nós, também é muito importante a construção desse seminário porque nós entendemos que nós estamos num momento estratégico no mundo de afirmação das políticas sociais. Durante um longo tempo, era voz forte e corrente que as políticas sociais eram um gasto e não uma ação de desenvolvimento econômico e social. E esse conceito que, por muito tempo, vigorou, principalmente na década de 90, hoje, ele é cada vez mais questionado. O Brasil tem muito orgulho de poder afirmar suas políticas sociais como não só uma questão de justiça social, mas como uma questão de desenvolvimento econômico e social, não dividir a área social e a área de desenvolvimento econômico. E, portanto, este momento de troca é também um momento de afirmação desta política mais geral, que é a afirmação da política social como um elemento de justiça, como uma questão de direito das nossas populações, mas também como um conceito de desenvolvimento econômico que, no nosso caso, quer e pretende ser um desenvolvimento econômico inclusivo. Então, este momento de troca é também um momento de afirmação desse conceito que, para nós, é muito fundamental e importante. Nós queremos continuar avançando. Nossas políticas sociais têm sido também políticas que fortalecem a nossa área econômica e, assim, elas têm sido consideradas. No caso do Bolsa Família, por exemplo, mais do que uma questão de distribuição de renda, mais do que uma questão de alívio à pobreza, ela se constituiu num momento de fortalecimento das ações de saúde, das ações de educação, mas também tem sido um elemento de dinamização da nossa economia local, tem sido um momento de distribuição de renda e, portanto, de fortalecimento da nossa economia localmente, regionalmente. hoje o Brasil consegue crescer ao contrário de outros momentos de crescimento que nós tivemos, onde o crescimento se dava somente nas grandes regiões metropolitanas e somente no litoral. Hoje o Brasil cresce em todas as regiões, cresce nas pequenas cidades, cresce nas médias cidades, cresce nas grandes cidades, cresce no interior, cresce no litoral, exatamente porque conseguiu construir políticas sociais que interagem e se complementam com a nossa política de desenvolvimento econômico e é uma parte dessa política. Portanto, esse momento de troca é um momento mais do que de falar das políticas sociais, de falar do nosso novo modelo de desenvolvimento econômico, que é o modelo de desenvolvimento inclusivo. Uma outra experiência para nós é riquíssima que nós vamos ter oportunidade de tratar neste seminário é o programa de aquisição de alimento, o programa de alimentação escolar, que tem também conseguido juntar esses dois lados. De um lado, fortalecer a agricultura familiar e o pequeno produtor rural comprando seus alimentos, portanto, ter uma política pública de compras públicas que crie uma demanda firme para que esses agricultores possam ter segurança, aumentar sua produção possam vender de forma organizada e sistemática, não só tendo segurança, mas aprendendo a vender e, com isso, criando uma rota de mercado efetiva e, ao mesmo tempo, gerando mais alimentos, fortalecendo a agricultura familiar, também levando alimentos mais saudáveis para as nossas crianças nas escolas, para as nossas crianças idosos e para as pessoas em situação de insegurança alimentar, juntando esses dois lados, fortalecendo a produção de alimentos e a agricultura familiar e, por outro lado, fortalecendo a situação de alimentação das crianças nas escolas e das pessoas em insegurança alimentar, juntando o lado econômico com o lado social. Então, essas experiências são experiências que têm fortalecido não só a ideia de justiça social, mas nos fortalecido como país e a nossa presidenta Dilma sempre diz que nós temos que aproveitar a grande riqueza do Brasil, que é o seu próprio povo. Nós temos 190 milhões de pessoas no Brasil e queremos contar com todas elas como pessoas incluídas, pessoas que possam estar se alimentando, pessoas que possam consumir, pessoas que possam estar participando das oportunidades e possam estar crescendo junto com o Brasil. Para avançar, é muito importante essa troca, ouvir críticas, ouvir sugestões, ouvir questionamentos, portanto, sintam-se à vontade para, de fato, estar neste seminário se colocando abertamente, não só com questionamentos, mas com sugestões e tentando construir a ideia de como poder avançar nessas políticas. Várias dessas políticas têm sido construídas ao longo dos oito anos do governo do presidente Lula e agora um ano e meio do governo da presidenta Dilma, mas nós sabemos que nós ainda temos um longo caminho e queremos continuar avançando. Nós estamos com uma nova ação que é o programa o plano estratégico da presidenta Dilma que também é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, que é o Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria é coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, mas ele coordena ações em outros 18 ministérios, portanto, é uma ação de fato coordenada entre as várias áreas do governo federal, Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, da Saúde, da Educação, rompendo com essa ideia de políticas setoriais. Esse é um grande esforço que nós estamos fazendo e nós estamos no Brasil Sem Miséria, é um programa que na nossa avaliação é muito bem sucedido, nós estamos com todas as nossas ações já em andamento e ele traz dois conceitos que são estratégicos em políticas sociais. O primeiro conceito é a ideia da busca ativa, nós queremos chegar na extrema pobreza, o Brasil avançou muito, reduziu em 54% a pobreza ao longo desses últimos 10 anos, mas nós temos que avançar mais e com o Brasil Sem Miséria nós queremos chegar nesse núcleo mais duro da pobreza que é a extrema pobreza. Para chegar nessa população extremamente pobre, nós consideramos que nós não conseguiremos chegar da mesma forma como nós chegamos na população pobre nesses 10 anos que nós precisamos ir além. Por isso essa ideia de que não basta anunciar programas, ofertar recursos e ofertar ações. Essa população não alcançará essas ações porque ela é tão pobre que sequer consegue chegar no Estado. Portanto, o Estado brasileiro terá que ir até essa população cadastrá-la trazê-la para o nosso cadastro único levar o Bolsa Família até essas famílias mas mais do que isso nós queremos levar o conjunto das nossas ações essa população nós queremos que ela tenha acesso a informação tenha acesso a oportunidades tenha acesso a qualificação profissional que é uma ação grande que nós estamos fazendo de qualificação da população brasileira num país que hoje tem falta de mão de obra qualificada só que também não basta oferecer cursos de qualificação essas pessoas sequer têm acesso a essas informações então nós estamos fazendo toda uma mobilização dos servidores públicos para que eles consigam chegar nessa população ir até essa população saber se comunicar com essa população saber acolhê-la para que ela possa de fato ser incluída nos nossos programas então o primeiro conceito que é um conceito que reorganiza a ação do Estado brasileiro é esse conceito de que agora não é mais o pobre correndo atrás da ajuda do Estado é o Estado indo aonde a população extremamente pobre está então esse é o primeiro conceito que é o conceito de busca ativa o segundo conceito nós estamos usando a Bolsa Família que conseguiu chegar em 13 milhões e 500 mil famílias no Brasil portanto quase 50 milhões de pessoas um em cada quatro brasileiros hoje está no Bolsa Família portanto nós conseguimos chegar em 25% da população no Brasil que é exatamente a população mais pobre e mais vulnerável aqueles pobres extremamente pobres que ainda não estão no Bolsa Família nós queremos localizá-los e trazer para o Bolsa Família com busca ativa como eu tinha dito então o Bolsa Família hoje ele se transformou numa grande plataforma mais do que levar alívio à população com programas de transferência de renda nós temos no Cadastro Único e no Bolsa Família uma grande rede de informações de quem são essas famílias quantas pessoas têm quantas crianças têm quantos têm entre 0 e 6 anos quantos estão na escola aonde eles moram aonde eles estudam portanto essa base de informações nós estamos usando agora para reorganizar o Estado brasileiro então esse é um mapa que é um mapa que reorganiza o serviço de educação que reorganiza o serviço de saúde que reorganiza o serviço de assistência social então o que a presidenta Dilma tem feito nós queremos por exemplo levar a saúde para essa população extremamente pobre a saúde no Brasil ela tem um conceito universal nós queremos que a saúde seja para todos os brasileiros mas a expansão do serviço de saúde ele vai começar ele vai se dar exatamente aonde está a população mais pobre então as unidades básicas de saúde a rede de atenção à saúde básica ela vai se expandir em cima do mapa da pobreza então nós estamos olhando cada setor censitário cada região mais pobre e é lá que nós estamos localizando as unidades básicas de saúde nós estamos construindo uma agenda para esse ensino em dois turnos a escola regular no Brasil ela tem um turno só nós estamos expandindo para que tenha dois turnos e que as crianças fiquem o tempo todo em sala de aula portanto tem o direito a três alimentações por dia reforço escolar escola o tempo todo nós estamos fazendo um esforço muito grande para que a escola em turno integral ela vai exatamente para essas regiões onde nós temos as crianças as escolas com mais crianças do Bolsa Família então nós levantamos todas as escolas no Brasil aonde tem mais onde tem escolas com mais de 50% do Bolsa Família de alunos do Bolsa Família é lá que nós estamos colocando o turno integral então o Bolsa Família hoje o Cadastro Único ele se transformou num grande mapa numa grande plataforma de reorganização da oferta das políticas sociais no Brasil e esse conceito tem nos ajudado a reorganizar o Estado brasileiro para chegar de fato na população pobre eu acho que esse é o grande desafio do Estado moderno é integrar políticas é se pensar coletivamente juntar as várias áreas e poder ofertar uma política que olhe o cidadão de forma mais integral e atenda as suas necessidades de forma mais integrada e é isso que nós queremos também poder discutir e debater neste nosso seminário queria mais uma vez agradecer a presença de todos dizer que nós estamos nesse seminário nós temos a honra de poder estar lançando as nossas revistas essa revista nós construímos para um ano do Brasil sem miséria ela foi lançada em português durante a Rio Mais 20 e agora nós estamos com uma versão em inglês e uma versão em espanhol que nós estamos lançando neste nosso seminário que se inaugura a partir de hoje e as próximas versões de balanço do Brasil sem miséria nós pretendemos que a gente possa estar lançando também em outras línguas e queria agradecer muito a participação de vocês dizer mais uma vez que as críticas sugestões e a participação de vocês para nós é muito bem-vinda porque nós encaramos esse momento não só como momento de apresentação das nossas políticas mas um momento de troca colaboração e intercâmbio efetivo muito obrigado e bom trabalho a todos agradecemos a presença da ministra Tereza Campelo e do embaixador Fernando Abreu obrigado passaremos em seguida antes de passar a palavra ao presidente Paulo Carvalho gostaria de avisar que todo o material será disponibilizado em CD-1 na quinta-feira a todos os participantes neste momento passamos a palavra ao presidente da ENAP senhor Paulo Carvalho bem senhoras e senhores como um primeiríssimo momento já de intercâmbio desses dias de trabalho eu apresentarei brevemente a nossa escola para vocês terem uma dimensão da nossa atuação já que estarão aqui conosco compartilhando essas experiências tem um não tem uma apresentação aí um minuto só é puseram uma apresentação ali diferente daquela mas não tem problema para os que estarão acompanhando em francês Paulo Marques é o nosso presidente substituto que apresentou fez a mesma apresentação no encontro anterior e eu sou Paulo Carvalho então tem um Paulo ali e outro Paulo aqui certo mas o conteúdo é o mesmo bom a escola nacional de administração pública ENAP ela foi criada há cerca de 25 anos atrás e ela é uma escola de governo vinculada ao ministério do planejamento orçamento e gestão do Brasil e ela tem por missão desenvolver competências de servidores públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públicas nós temos no Brasil diversas outras escolas de governo a ENAP se diferencia no aspecto de que ela discute os aspectos gerais da gestão pública e do planejamento e orçamento públicos tem como visão de futuro ser referência na formação e no desenvolvimento de agentes públicos de alto desempenho e indutora de inovação na gestão pública para obter resultados para a sociedade esse slide que está aí presente para vocês pode não ter grande interesse mas para quem tiver interesse em conhecer sobre nossa institucionalidade então a previsão na Constituição Federal Brasileira de 1988 da existência das escolas de governo em âmbito federal e estadual e passando já para o próximo slide de um modo bastante sintético ver que a estrutura da nossa escola é bastante simples tem uma presidência algumas assessorias e quatro diretorias uma diretoria de comunicação e pesquisa uma diretoria de gestão interna que cuida de toda a administração de nossa nossa escola a diretoria de formação profissional e a diretoria de desenvolvimento gerencial nós procuramos realizar a nossa missão com base basicamente em três grandes campos a formação de agentes públicos de forma estratégica inovadora o desenvolvimento de pesquisas e disseminação de conhecimento de gestão e o apoio a melhoria de gestão nos órgãos da administração pública federal então aqui nós embora seja um pouco talvez enigmático para vocês nós combinamos a capacitação e a formação de servidores e estamos falando de agentes públicos para incluir além dos servidores de carreira da máquina de estado também cidadãos que estejam envolvidos na realização das políticas públicas e também apoiarmos por mecanismos de contribuição para as discussões dos próprios órgãos sobre melhoria de mecanismos de gestão processos de discussão de planejamento estratégico processos de revisão de funcionamentos dos órgãos a gente começa a dar apoio isso é feito então por meio de três grandes linhas articuladas que são o desenvolvimento de competências de direção então nós temos como uma prioridade principal desta escola a formação dos dirigentes públicos dos quadros superiores da administração dedicando menor atenção para a capacitação técnica dos servidores de nível intermediário que é objeto de outras organizações temos como foco a formação e desenvolvimento de carreiras que aí temos algumas siglas incompreensíveis até para nós brasileiros e para vocês mais ainda mas essas siglas essas letrinhas estão falando de algumas carreiras de estado que tem papel significativo no funcionamento da máquina pública os analistas de planejamento e orçamento os especialistas em políticas públicas e gestão governamental os analistas de finança e controle os analistas de comércio exterior a título de exemplo e temos também uma forte atuação no desenvolvimento técnico-gerencial para os principais sistemas estruturantes da gestão pública federal especialmente as áreas de planejamento e orçamento gestão de pessoas gestão de processos logística pública e tecnologia da informação mais recentemente começamos a atuar estamos já fazendo algumas ofertas para as discussões e capacitação na área de controle da regulação e da cooperação internacional que vem no caso da regulação internacional sendo um esforço de capacitar os nossos técnicos brasileiros a terem uma melhor atuação no campo da cooperação internacional o Brasil passou muitos anos relativamente isolado então este intercâmbio em que este seminário é um exemplo significativo exige de nós servidores brasileiros novas competências que a ENAP começa a contribuir em parceria direta com a Agência Brasileira de Cooperação e no caso com a Agência Alemã de Cooperação então a título apenas de exemplo não vamos passar por isso vocês poderão ter acesso a essas informações àqueles que tiverem interesse no desenvolvimento técnico-gerencial temos vários programas de capacitação presenciais e à distância nesses sistemas estruturantes como eu já disse e na formação aperfeiçoamento de carreiras e especialização também temos vários programas nós chamamos no Brasil cursos de especialização para cursos de nível de pós-graduação curta similar ao que existe no sistema de ensino formal feito pelas universidades porém com características de ensino de aplicação o ensino com rigor científico e teórico porém essencialmente voltado para a atuação prática dos servidores públicos que tem nível de técnicos de nível superior ou dirigentes no campo das pesquisas nós pesquisamos sobretudo a questão da inovação na gestão pública e sempre buscando descobrir elementos de contribuição à melhoria da gestão pública brasileira pela análise de experiências exitosas pela construção de estudos de casos nacionais e internacionais então há uma série de atividades aí no campo do apoio à melhoria da gestão dos órgãos da administração pública federal como eu já disse brevemente é basicamente para aumentar a capacidade dos órgãos na implementação das políticas públicas uma atividade como esta aqui tem um papel fundamental de fortalecer o nosso ministério de desenvolvimento social na execução da sua própria política então faz parte desse tipo de atividade embora não sejamos especialistas nestes campos temáticos nós somos acolhedores e promotores desse tipo de evento facilitação de processos de planejamento estratégico dos órgãos porque no Brasil temos já uma certa tradição de debates coletivos entre as equipes dirigentes para as definições de seu planejamento esses debates exigem apoio técnico que a ENAP na medida das suas forças contribui aos órgãos nessas atividades e também a ENAP apoia como agente principal da questão da formação dos servidores públicos apoia os órgãos no desenvolvimento dos planos de capacitação que esses órgãos estejam desenvolvendo para seus servidores apenas a título de exemplo nós temos aí alguns resultados do ano passado que na formação desses servidores de nível superior especialistas em políticas públicas e gestão governamental de analistas de planejamento e orçamento e de servidores do programa de aperfeiçoamento então são números que vocês podem ver não são números grandes são números 95 servidores 102 analistas são cursos relativamente longos de 4 a 5 meses de duração em período integral para esses servidores que estão entrando na carreira no serviço público federal na área de desenvolvimento gerencial que é essa parte menor nós temos uma quantidade maior de servidores sendo capacitados utilizando para aí a questão da educação à distância vou passar extremamente rápido na questão das redes a ENAP acha que a questão da articulação com outros organismos de capacitação é elemento central para darmos conta dos desafios imensos da formação dos servidores num país tão grande como o Brasil distribuídos esses servidores estão distribuídos em todo o território nós temos cerca de 10 milhões de servidores públicos civis no Brasil sendo cerca de 600 mil deles servidores do âmbito federal a ENAP tem responsabilidade direta de ajudar a coordenar a capacitação desses 600 mil servidores mas como todas as nossas políticas principalmente a partir de 1988 das definições de descentralização trazidas pela nova constituição as políticas são federativas elas têm o seu viés federal e a sua execução nos estados e nos municípios então a formação e a capacitação dos servidores públicos cada vez mais é um desafio articulado dos governos municipais estaduais e do governo nacional portanto a formação de rede é um elemento central então temos já há alguns anos várias iniciativas eu não vou ficar falando a respeito disso que pode cansá-los inutilmente estamos aqui à disposição para qualquer conversa esclarecimento quase seja de interesse a rede nacional de escolas de governo que é no próximo slide é uma articulação que a ENAP promove desde 2003 para articular então instituições envolvidas com a formação de servidores públicos municipais estaduais e federais e podendo haver servidores aí também instituições melhor dizendo dos três poderes do executivo do legislativo e do judiciário então é um espaço de encontro anual de instituições para troca de experiências e busca de construção de iniciativas que criem sinergia e possibilidades de solução para os grandes desafios da capacitação dessa grande massa de trabalhadores a gente entende que o grande potencial da rede é ajudar na formulação de fusão e participação na implementação da política de capacitação o Brasil não tinha uma longa tradição de capacitação de servidores então trata-se de implantação de uma cultura portanto esse intercâmbio ele é bastante importante também possibilita racionalizar e otimilizar o uso de recursos por meio de ações integradas em cima o compartilhamento de conhecimentos e ampliação de nossas capacidades tudo isso é o potencial de rede atualmente nessa grande rede nacional nós temos esse slide está desatualizado esse está atualizado em julho nós tínhamos 194 instituições aderidas cadastradas nessa grande rede nacional de escolas de governo sendo 56 instituições federais 92 estaduais e 46 municipais a ENAP apoia essa rede servindo como uma espécie de enzima de propulsora do desenvolvimento dessas instituições porque a ENAP prospecta novas metodologias e tecnologias de ensino por meio da cooperação internacional e da cooperação nacional e coloca à disposição dessas instituições a sua experiência para ser aproveitada naquilo que for pertinente realiza pesquisa aplicada e compartilha seus resultados com essas instituições faz sessão de cursos então especialmente na área de educação à distância a ENAP facilita para organizações que assim o desejem a utilização da nossa oferta formativa trabalhamos com a formação de formadores tentando construir o aumento da nossa capacidade de atendimento nesse amplo território nacional e o sistema mapa de oferta de capacitação é uma iniciativa inovadora que busca envolver essas escolas todas na explicitar em um sistema informático o que elas estão ofertando para propiciar a possibilidade do intercâmbio entre elas nesse campo dos diversos cursos seminários e ofertas que estão em andamento e também possibilitar aos órgãos que demandam capacitação dessas escolas terem ali uma possibilidade de conhecimento e busca também para concluir a minha fala a ENAP participa de várias redes internacionais que estão aí listadas o fórum de diálogo Índia-Brasil-África do Sul que é o IBAS ou IBSA em inglês a Escola Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas que é vinculada ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento RINAP Rede dos Institutos Nacionais de Administração Pública Equivalente que é uma rede de escolas de países que falam a língua portuguesa IBERGOP também é uma escola Ibero-Americana de Governo e Políticas Públicas o Instituto Nacional de Ciências Administrativas e o Instituto Mercosul de Formação e há outras iniciativas ainda em fase de essas iniciativas têm diferentes graus de atuação algumas se reduzem a meros protocolos iniciais de atenção que ainda não se desenvolveram em ações mais vigorosas e outras têm iniciativas já em andamento acho finalmente que os principais projetos que a ENAP tem neste momento é o projeto de apoio ao desenvolvimento gerencial estratégico do governo de Moçambique acabamos de concluir com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e o governo de Moçambique um projeto com Moçambique acabou de ser avaliado e devemos ainda esse ano iniciar a fase de discussão para um projeto dois temos um projeto de cooperação técnica que chamamos de Brasil-Alemanha que é aquele que eu já me referi de formação de servidores brasileiros ampliar sua capacidade de entendimento e atuação na cooperação técnica internacional temos já um tradicional plano de cooperação com a Embaixada da França e o programa Eurosocial 2 que é a cooperação com a União Europeia e Países da América Latina que é um programa iniciado no ano passado que está tendo desenvolvimento neste ano e que promove um intercâmbio muito rico entre países da América Latina com países da União Europeia em torno da questão da cooperação e do fortalecimento da inclusão social meus amigos e amigas essa apresentação que eu acabo de concluir dar um pequeno retrato muito sintético da atuação da nossa Escola Nacional de Administração Pública temos o temor de que alguns aspectos tenham ficado muito incompreensíveis para vocês devido a problemas de contexto que eu não expliquei suficientemente mas estamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento dúvida e escuta posteriormente eu não sei como vai ser o funcionamento o nosso colega Fernando Kleiman vai fazer uma contextualização ampla do nosso país e aí vocês vão inserir a minha apresentação na apresentação do Kleiman porque a ENAP é uma escola situada num locus muito importante politicamente do governo central brasileiro mas vocês aí vão ver o Brasil e poderão talvez entender melhor alguns dos aspectos que eu disse dessa questão territorial que é muito complexa Você acompanhou a abertura do 4º Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento com a participação da ministra Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no encontro que reuniu em Brasília técnicos de 11 países foi apresentado um panorama das políticas brasileiras para a proteção social e erradicação da pobreza como o Plano Brasil Sem Miséria Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal eines do radi 아버ço e outros Legenda Adriana Zanotto